Cerca de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida dentro de um caminhão parado na rodovia em Presidente Prudente. Vamos acionar agora nosso repórter Lucas Piccolo, que tem todos os detalhes, está aqui na janela da notícia. Bom dia, bom trabalho, Lucas. Alguém foi preso? Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na tela do SBT, nesse feriado da Proclamação da República. O condutor deste caminhão, ele foi preso em flagrante, segundo a polícia, ele não tinha antecedentes criminais, foi preso pela primeira vez. O caso aconteceu na rodovia Raposo Tavares, já na cidade de Presidente Prudente. Policiais rodoviários estavam ali realizando um patrulhamento, vistorias em veículos, quando identificaram este caminhão com placas do Distrito Federal passando. Resolveram então fazer, claro, a abordagem nesse veículo. O veículo estava com uma carga de carvão mineral e no meio desta carga tinham 51 sacos também de carvão, só que dentro dos sacos tinha toda essa quantidade de maconha. A droga foi contabilizada, totalizou então essa quantidade de uma tonelada e meia. Foram 1.560 quilos de maconha que foram encontrados aí dentro deste caminhão. Ainda segundo a polícia, a origem desta droga tinha origem no estado do Mato Grosso do Sul. O destino dela era a cidade de Atibaia, já aqui no estado de São Paulo. Além, claro, desta quantidade de droga que foi apreendida, o condutor também foi preso em flagrante, o veículo também foi apreendido, além de R$ 500 e também dois aparelhos celulares. Sandro? Olha, parabéns à equipe policial, porque não é fácil descobrir esse tipo de carregamento, até porque, nas imagens aí, a gente viu que a droga estava lá, envolvida em sacos, no meio da carga de carvão mineral, né? Então, realmente estava difícil de ser encontrada. Parabéns aí à equipe que encontrou esse carregamento. Uma tonelada e meia. E o caminhoneiro que acabou sendo detido, como o Lucas disse, não tinha antecedentes. Não é porque não tinha antecedentes que já não fazia esse tipo de carregamento, esse tipo de serviço, entre aspas, há um bom tempo, né? Mas, como a gente fala, a primeira vez sempre existe e a casa acaba caindo. A pessoa que tenta enveredar aí para o mundo ilícito, o mundo das drogas. E acabou se dando mal. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Tchau, tchau.